Segundo palavras do júri, Rafael Moneu foi escolhido no ano de 1996 a ser prestigiado pelo Pritzker por ser considerado um arquiteto eclético, definido por selecionar e utilizar o que é melhor de todas as fontes, o que inclui a sua própria criatividade e a sua flexibilidade na variação da aparência de seus trabalhos, com base em seus diferentes contextos, que se refere na maneira como ele leva cada nova comissão como um exercício fresco. Moneu baseia-se em um reservatório incrível de conceitos e ideias que ele filtra através das especificidades da área, a finalidade, a forma, o clima e as outras circunstâncias do projeto. Como resultado, cada um de seus edifícios é único, mas ao mesmo tempo unicamente reconhecidos como sendo de sua paleta. Esta paleta abrange desde o antigo o Museu de Arte Romana em Mérida, que é uma de suas melhores realizações até o momento minimalista previsto para São Sebastião, dois cubos translúcidos que abrigam o auditório cursal e o centro de congressos. Cada um de seus projetos tem uma qualidade atemporal e confiante que indica um mestre arquiteto cujo talento é óbvio a partir do primeiro conceito até o último detalhe da construção concluída. Ele considera os materiais e técnicas da construção tão importantes quanto a visão do arquiteto e do conceito e, portanto, parte integrante do fazer a arquitetura duradoura. Carreira de Moneu é o exemplo ideal de como conhecimento e experiência podem melhorar a interação mútua de teoria, prática e ensino. O Pritzker Architecture Prize honra Moneu por esses esforços paralelos do passado, presente e futuro. Analisando algumas de suas obras, é possível encontrar características constantes, levando a questionamentos quanto à sua pouca ousadia projetual, em comparação a outros arquitetos premiados pelo Pritzker. É possível listar uma série de características em comum entre suas obras. Se compararmos lado a lado três delas, percebemos claramente, por uma análise externa, o respeito ao gabarito, assim como o tamanho das quadras em relação ao entorno. A utilização de tons neutros e frios nas fachadas, levando em consideração o respeito cromático das edificações em volta, também ajudam a confirmar que seus projetos não se sobrepõem perante o local em que se encontram. Ainda analisando as fachadas, a utilização de linhas horizontais e a repetição dos elementos de vedação estão presentes com frequência em seus projetos. As aberturas são quase mínimas e feitas de forma a direcionar o olhar do visitante. No interior, a utilização de cores quentes, contrastando com os tons frios das fachadas, são repetidamente encontradas em suas obras. Rafael Moneu tem grande preocupação com a parte construtiva e questões funcionais, na qual reflete na escolha dos seus materiais, que por sua vez são sempre os mais tradicionais, como concreto, vidro, madeira, pedra e alvenaria de tijolos, o que torna os seus projetos palpáveis e realistas. Essa lista de características que utiliza constantemente em seus projetos dificulta o de ser um arquiteto inovador, pois além de suas obras não se destacarem entre as dos outros ganhadores do Britsker, também não inovam a ponto de criarem novos paradigmas para os locais onde estão inseridas e também para as próximas gerações de arquitetos. Entretanto, essa análise não suprime de maneira nenhuma a maestria de Moneu, que por sua excelência na execução arquitetônica, ficou reconhecido pelo mundo inteiro. Moneu. 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 Moneu.